Foi uma... pois não. Esse rapaz então, ele realmente era credenciado como entregador por aplicativo, né? Sim, ele era credenciado como entregador por aplicativo, mas fez mau uso da profissão que ele escolheu, né? E cometeu um crime de tentativa de estupro contra uma menina de 15 anos de idade. Como é que se deu o caso? A menina pediu uma comida? Pois bem, aconteceu de seguinte maneira. Uma pessoa no Parque Anguera pediu uma comida por aplicativo, pediu um açaí, como a maioria das pessoas fazem. Chegando lá no local, ele fez a entrega e na hora que ele estava retornando, ele visualizou essa menina andando sozinha. E se aventurou e tentou de forma criminosa ter algum tipo de relacionamento com ela. Pegou a pelo shorts, né? Tentou se aproveitar da complexão física dele, que era muito maior. Ela gritou de medo e de susto, uma menina de 15 anos. Foi quando ele saiu correndo, subiu na moto dele e foi para a casa dele. Diante dessas informações e de a denúncia que chegou na viatura do sétimo batalhão, nós realizamos várias diligências com opinião e com informações de pessoas populares e assim como os policiais da área. Baseado nisso, a gente foi atrás dele, encontramos o local onde ele residia. Num primeiro momento, ele negou, porque ele achou que ia se esquivar. Ele sabia tudo o que ele tinha feito, ele tinha noção. E em determinado momento, ele viu que não tinha mais saída. A justificativa dele de que ele não sabia e não sabia de forma nenhuma do que se tratava, foi por água abaixo. E ele acabou sendo preso em flagrante delito pela crime de tentativa de estupro. Ele confirmou pra gente que viu a menina, achou ela bonita e tentou ter à força qualquer tipo de relação. O que não justifica em nada. Ele foi preso, está preso até agora. Vamos aguardar audiência de custódia dele. Ou seja, essa menina não foi a que fez o pedido, não. Então, ele estava fazendo uma entrega quando cruzou com a vítima, foi isso? Foi isso. Ele cruzou com a vítima, visualizou ela e ele meio que ficou apaixonado pela menina. Ele falou que olhou a ela e achou ela muito bonita. Essa foi a justificativa que ele deu, depois que a gente já tinha descoberto que era ele, que ele fez entrega naquela região e na volta ele tentou ter conjunção carnal ou qualquer outro tipo de relacionamento sem consentimento dela. E ele foi preso em flagrante delito. Agora, ele já tem antecedentes? Tem. Passagem por homicídio e furto. Meu Deus. Olha aí. Passagem por homicídio e por roubo. Mas é um negócio, viu, capitão? Eu fiz uma reportagem, foi na semana passada, né, Zeca, aquela série? Foi na semana passada em que eu conversei com vários entregadores por aplicativos, uma categoria super séria, mas que os aplicativos não exigem ficha criminal de ninguém, não. Só pergunta se tem carteira de habilitação. Se tiver carteira de habilitação, pronto, ela pode trabalhar como aplicativo. E aí, muitas vezes, né, nós tivemos o caso da semana passada em que o rapaz pediu, chamou um carro de transporte por aplicativo, levou a mulher na rodoviária, quando a mulher embarcou, ele voltou lá e furtou a casa dela. Agora, mais um caso que chama atenção, infelizmente. É preciso dar uma peneirada, né, buscar ficha, fazer um levantamento. Os aplicativos precisam ter mais cuidado mesmo. Sim, nós, do 7º Batalhão, nós somos a favor de todas as categorias. Não é ele que vai manchar a categoria de entregador por aplicativo. Mas nós recomendamos toda entrega, tudo que envolver alguma coisa externa da casa, das famílias, que vão mais de uma pessoa, né, e que tenham cuidado ao tipo de pessoa com quem eles estão fazendo a compra. Não dê abertura para entrar em residência, atenda sempre do lado de fora ou na porta, né, E sempre que precisar, nós, do 7º Batalhão, estamos 24 horas por dia para atender essas pessoas. É um crime ruim para a classe, mas não representa a classe dos entregadores. Nós temos respeito por todos os entregadores, é o que estão trabalhando honestamente. Nós somos a favor dessas pessoas. Estamos aqui para defendê-los, né, e esse rapaz, com certeza, não faz parte mais dessa equipe, até mesmo porque ele foi fechado e já tinha outras passagens, mas agora ele não vai entregar mais nada para ninguém.